Pagamento da primeira parcela do 13º salário é antecipado. Aposentados e pensionistas vão receber metade do benefício entre os dias 25 de agosto e 5 de setembro. Já está na internet o resultado da segunda chamada do SISUTEC. E veja também, mais uma estrutura portuária vai ser construída no norte do país. A nova unidade no Pará vai ajudar a desafogar o movimento em portos e reduzir custos. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Instituições de ensino superior com curso de odontologia vão poder realizar procedimentos de saúde bucal pelo SUS em todo o país. Museu montado sobre um caminhão percorre o país para contar a história das lutas camponesas pelo direito à terra. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Mais acesso ao tratamento odontológico. Uma parceria entre os Ministérios da Saúde e da Educação vai permitir que estudantes universitários façam procedimentos básicos em usuários da rede pública de saúde. Cuidar da saúde bucal não tem idade. E esta não é apenas uma questão de estética. A atenção com a boca também previne doenças. Aqui, no Hospital Universitário de Brasília, esses pacientes deixam a cargo de profissionais os cuidados para ter um sorriso saudável. Na unidade, os atendimentos são realizados de forma gratuita pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Estou satisfeita, eu gosto muito. O meu filho chegou aqui de uma forma assustada porque nunca tinha um atendimento, né? A senhora odontológica não tinha ido ao dentista. E hoje ele está super tranquilo. Você pode ver que ele está super tranquilo aqui e o atendimento é 10. Para ampliar o atendimento em saúde bucal pelo SUS, uma parceria entre o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde vai permitir que alunos da graduação em odontologia realizem procedimentos básicos e especializados aos usuários da rede pública de saúde. É uma via de bom dupla. A população vai se beneficiar muito porque são clínicas odontológicas com muita qualidade porque tem os professores de odontologia, tem os preceptores, gente muito qualificada junto com os alunos. Então, a população que procura esses serviços, ela se beneficia muito no tratamento odontológico e, ao mesmo tempo, esse programa permite que a gente consiga formar cada vez melhor os nossos futuros cirurgiões dentistas para trabalhar em todo o país, na rede pública. A expectativa do Ministério da Saúde é aumentar em aproximadamente 40 mil e 500 o número de atendimentos ainda este ano, com a adesão de 15 universidades. As novas clínicas devem atender em cinco especialidades odontológicas, além de laboratório de patologia, próteses dentárias e serviços básicos, como aplicação de flúor. Para isso, o governo federal vai investir cerca de 30 milhões de reais para implantar 30 clínicas dentro de universidades e para custear as despesas mensais. As unidades estarão aptas a realizar de 900 a 4.100 procedimentos odontológicos por mês, conforme a categoria. A iniciativa ainda prevê que as instituições de ensino superior devem garantir instrumentos clínicos e insumos nas clínicas odontológicas para os alunos atenderem ao público. É uma oportunidade, porque existe a possibilidade do instrumental que hoje o aluno tem que adquirir para cursar a odontologia, que é um instrumental caro, que envolve um investimento alto para ele, que seja fornecido pela instituição. Então, abre a possibilidade para alunos mais carentes, aqui na UNB, por exemplo, alunos que vêm via cota, que têm uma situação financeira menos favorecida, que ele também curte odontologia. Já está disponível na internet o resultado da segunda chamada do SISUTEC, o Sistema de Seleção Unificada de Educação Profissional e Tecnológica. Os candidatos selecionados devem fazer a matrícula diretamente nas instituições que oferecem os cursos, entre os dias 6 e 8 de agosto. Tem preferência nas vagas quem cursou o ensino médio completo em escolas da rede pública ou com bolsa integral em colégios particulares. Os candidatos também devem ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, de 2013 e não ter tirado nota zero na redação. Quem não foi aprovado desta vez tem de 11 a 20 de agosto para fazer inscrição online para vagas não preenchidas. Para esta edição foram oferecidas quase 290 mil vagas, distribuídas em cursos técnicos de instituições públicas e particulares e nos Serviços Nacionais de Aprendizagem, Sistema S, em 466 municípios das 27 regiões do país. Criado em 2013, o SISUTEC faz parte de uma das ações do Programa de Acesso ao Ensino Técnico, que até julho deste ano registrou 7 milhões e 600 mil matrículas em todo o Brasil. E só para reforçar, os candidatos podem consultar a lista da segunda chamada na internet na página do SISUTEC. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação transferiu mais de 850 milhões de reais da parcela de junho do salário educação para as contas correntes das Secretarias de Educação dos Municípios, dos Estados e do Distrito Federal. Para verificar se os recursos já estão disponíveis, os gestores públicos podem entrar no site do FNDE. Destinado ao financiamento de programas voltados à educação básica pública, o salário à educação é recolhido de todas as empresas e entidades vinculadas ao regime geral da Previdência Social. A alíquota é de 2,5% sobre a folha de pagamento. Hoje foi autorizado pelo governo federal o funcionamento de mais uma estrutura para facilitar o transporte de grãos pelos rios da região norte do país. A ideia é que a nova unidade torne mais eficiente e econômica a exportação de produtos brasileiros. O contrato com a iniciativa privada foi assinado nesta terça-feira. O Oeste do Pará vai receber mais um terminal de cargas. Ele vai ser construído no porto de Miritituba, que é um distrito do município de Itaituba, localizado a mais de mil quilômetros de Belém. Pelas regras, o grupo privado vai explorar o terminal pelos próximos 20 anos. O investimento é de quase 44 milhões de reais e vai receber até 5 milhões de toneladas de grãos por ano. Nós queremos estartar o nosso terminal a partir de maio de 2015. Nós queremos que o ano que vem a gente possa escoar pelo menos uma parte do soja da nossa região e o milho do Mato Grosso via a Calha Norte. Segundo a Secretaria de Portos, a Calha Norte, como é conhecida, já é uma realidade no escoamento da produção agrícola do Centro-Oeste. E agora, com o apoio da iniciativa privada, cada vez mais está sendo utilizada como uma alternativa às rotas mais tradicionais do país, que são as dos portos de Santos, em São Paulo, e de Paranaguá, no Paraná. Hoje você já escoa a safra do norte do Mato Grosso, pela 163, de caminhão até o porto de Meritituba. Lá ela faz o transbordo para barcaças, barcaças de até 40 mil toneladas, que navegam pelo rio Tapajós até o porto de Vila do Conde, no Pará. E aí são feitos um transbordo para grandes navios e vão para os mercados internacionais. A Calha Norte é estratégica em termos geográficos. Por esta região, os produtos exportados estão mais próximos da Europa e da China, grandes consumidores dos grãos brasileiros. A distância de navegação é pelo menos 4 mil quilômetros menor em relação aos portos de Santos e de Paranaguá, ainda os principais do país no escoamento de grãos. E a economia não é só de milhas marítimas, é também sentida no bolso dos produtores. Isso representa, num exemplo, de 30 a 50 dólares por tonelada de economia no frete. Isso traz economia para o frete marítimo, para todo o frete de escoamento da produção, significando mais recursos no bolso do produtor brasileiro. A Secretaria de Portos está analisando 70 pedidos para a construção de portos privados no país. Desses, 24 já foram autorizados, com a previsão de investimentos de 9 bilhões de reais. A primeira parcela do 13º salário vai ser antecipada para aposentados e pensionistas O pagamento deverá ser feito entre agosto e setembro. A antecipação será de metade do 13º salário e virá com o pagamento do benefício da folha deste mês, ou seja, pago entre os dias 25 de agosto e 5 de setembro. Desde 2006, a Previdência realiza o pagamento antecipado do 13º. Uma das vantagens para aposentados e pensionistas é a isenção do imposto de renda, que só é descontado no pagamento da segunda parcela, nos meses de novembro e dezembro. Essa antecipação, só temos o imposto de renda incidindo sobre ela com relação a outra parcela, a parcela final. Então isso também se constitui num desafogo para quem vai receber agora. 27 milhões e 300 mil benefícios vão receber a antecipação, que vai injetar mais de 13 bilhões de reais na economia brasileira. Seu Eurípedes, aposentado, no ano passado comprou um smartphone com parte da antecipação. Agora ele pretende usar o dinheiro para viajar. A gente aproveita aí para antecipar alguma coisa que a gente deseja comprar, pagar alguns compromissos também, então eu sempre conto com esse dinheiro. Esse ano eu pretendo fazer uma viagem, provavelmente para o litoral, e aí já está reservado para isso, para esse fim. A partir de 25 de agosto já é possível consultar o extrato de pagamento da antecipação do 13º pela internet, na página da Previdência. A felicidade do nascimento de um filho ou de uma filha vem acompanhada de um direito, o salário maternidade. E o benefício também pode ser concedido para quem adotou uma criança, incluindo casais do mesmo sexo. Há 20 dias, a empregada doméstica Simone deu à luz Samuel, seu terceiro filho. Desde então, ela tem se dedicado exclusivamente ao bebê. E durante quatro meses vai poder continuar assim e sem comprometer a renda da família. E isto porque ela será beneficiária do salário maternidade. Com certeza vai me ajudar muito, né? A gente já somos cinco pessoas, né? Com Samuel, cinco, né? Então vai ajudar até na feira, em tudo. Hoje, mais de 90 mil beneficiários recebem o salário maternidade mensalmente. São 55 milhões de reais. O objetivo é possibilitar à mãe que tenha acabado de dar à luz ou adotado um tempo exclusivo de convívio com o bebê, garantindo o pagamento dos salários sem a necessidade da prestação de serviços ao empregador. O salário maternidade é devido a qualquer segurada da Previdência, seja ela uma empregada, uma contribuinte individual, uma empregada doméstica, um contribuinte facultativo, a segurada especial, que é aquela que trabalha em atividade rural. Entretanto, quando a gente fala da empregada, empregada é de uma empresa. Quem paga é a empresa. Os demais segurados, quem paga o salário maternidade é o INSS. E desde o ano passado, o benefício também é direito do adotante do sexo masculino. Assim, por exemplo, se de um casal adotante a mulher não for segurada da Previdência Social, mas o marido sim, ele pode requerer o benefício e ter o direito ao salário maternidade reconhecido pela Previdência Social. Nesse caso, ele será afastado do trabalho durante a licença para cuidar da criança. A mesma regra vale para casais adotantes do mesmo sexo. E a mãe do Samuel, a Simone, que já assegurou seu salário maternidade, agora dá a dica para outras mães garantirem os seus direitos. É importante, né? Porque já que a gente tem direito, eu vou atrás dele. De acordo com o último censo, quase 600 mil crianças brasileiras de até 10 anos não têm registro de nascimento. Para discutir estratégias e mudar esse quadro, gestores públicos de todo o país estiveram reunidos durante essa semana em Brasília. O repórter Ricardo Carandina tem mais informações ao vivo. Boa noite, Ricardo. Olá, boa noite a você, Ana Gabriela e a todos. Nesse encontro de gestores também foram apresentadas experiências aplicadas em Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro e Minas Gerais, que são consideradas referência na redução do número de crianças sem registro. Quem conversa com a gente ao vivo aqui no NBR Notícias é Marco Antônio Juliato, da Secretaria de Direitos Humanos, da Presidência da República. De que forma esses gestores podem contribuir para reduzir esse número de crianças sem certidão de nascimento? Boa noite. Boa noite, Ricardo. Boa noite, telespectadores. Nós realizamos o quinto encontro estadual de gestores da política pública para a promoção do registro civil de nascimento descentralizados. A partir do momento que a gente aprovou a política nacional em 2007, com a criação do Compromisso Nacional para a Erradicação do Subregistro, a gente estimulou que os estados criassem também essa estrutura, criassem comitês estaduais de promoção do registro civil de nascimento, porque de fato é no local que acontecem os subregistros. Então, de que forma eles podem colaborar? Eles criam comissões que envolvem assistência social, a saúde, principalmente a saúde, educação, a segurança pública, que são as pessoas que têm contato com os familiares ou com a mãe ou com as crianças que deixam de ter o registro em tempo hábil. Então, a promoção do registro civil de nascimento, ela se dá na localidade com a ajuda do Estado, na medida que eles intensificam as ações de campanhas, eles encaminham cada vez que eles sabem de uma criança que está sem registro para a rede de promoção do registro e para os cartórios que efetivamente realizam o registro civil. Quando a criança não tem certidão de nascimento, ela fica impossibilitada de ter acesso a uma série de direitos? É o primeiro direito humano que o ser humano tem. Se você não tem um registro civil de nascimento e uma certidão, por sua vez, você não consegue acessar políticas públicas. Você não consegue ter acesso, por exemplo, a uma carteira de identidade na sua idade mais avançada. Você não consegue ter a certificação na escola, mesmo que não lhe seja proibida a entrada na educação. Porque, de fato, a educação é a garantida para todos. E a gente tem essas situações de crianças e adolescentes na escola sem ainda a documentação adequada. Mas, no momento que ele conclui o curso, ele precisa ser certificado. Então, é necessário que os atores do Estado, da educação, da saúde, que tenham contato com essas pessoas, que eles possam encaminhar essas pessoas para a retirada, para fazer os documentos. Porque a certidão de nascimento na sua primeira via, ela é gratuita nos cartórios. E ela é gratuita na segunda via para aqueles reconhecidamente pobres. Então, não há motivo para que a gente não estimule o fornecimento de certidões de nascimento para crianças e adolescentes. Os pais ou mães que têm uma criança sem certidão de nascimento, o que é que eles devem fazer? Eles devem procurar o cartório. Se eles tiverem acesso à Defensoria Pública, ela também pode fazer esse encaminhamento rapidamente para eles. Se eles forem recepcionados por qualquer um desses segmentos, saúde, educação, assistência social, e eles se apresentarem como pessoas que não possuem essa certidão de nascimento, nem deles e nem do filho, hoje nós já temos o provimento 28, que é do registro de nascimento tardio, que eu posso, inclusive, providenciar para os pais e para os filhos. Então, eles devem procurar os cartórios, devem procurar essas autoridades que pertencem ao Comitê de Promoção Local para a Erradicação do Subregistro. Então, obrigado, Marco Antônio Juliato, pela entrevista. E a produção deste encontro de gestores vai subsidiar os trabalhos da reunião de planejamento do Comitê Gestor Nacional, que está prevista para os dias 20 a 22 de agosto. Ana Gabriela. Obrigada, Carandina, pelas informações. Estão abertas as inscrições para o curso Igualdade de Gênero e Desenvolvimento Sustentável. A capacitação do Ministério do Meio Ambiente é voltada para gestores dos governos federal, estadual e municipal, servidores públicos e lideranças da sociedade civil que tenham interesse em aprender mais sobre o tema. As inscrições vão até o dia 29 deste mês e podem ser feitas no endereço que aparece aí na sua tela. Um museu itinerante percorre o país para contar a história dos movimentos de luta pela terra no Brasil. Equipado com tecnologia da informação e entretenimento, o museu, o Caminhão Museu, conta com diversos ambientes que abrigam grande exposição interativa. Um caminhão que também é museu, cinema, biblioteca, teatro e camarim. É a exposição Sentimentos da Terra, que viaja pelo país contando a história da luta pela terra e por direitos humanos desde a descoberta do Brasil até os dias de hoje. A estudante Karina é de Boa Vista, Roraima. Está em Brasília para fazer um tratamento de saúde. De passagem pela esplanada dos ministérios, ela visitou o caminhão. Conheceu um pouco mais da história do Brasil e até se vestiu com um figurino da época dos barões do café. Eu achei o máximo, estou me sentindo uma princesa, uma dama. Nas duas salas de cinema, 11 vídeos contam a luta pela terra com técnicas de computação gráfica que transformam imagens, documentos históricos, ilustrações e pinturas em maquetes 3D e animações, com narração de artistas como Gilberto Gil, Maria Bethânia e Regina Cazé. Já o Espaço da Imaginação é uma biblioteca com livros e estudos sobre desenvolvimento rural, arte, fotografia, geografia, história, costumes e tradições nacionais. No local, os visitantes também têm acesso a computadores com internet. Em uma das laterais do caminhão, o painéis conta uma trajetória de personalidades envolvidas com a questão agrária brasileira, como Chico Mendes e Euclides da Cunha. E nos fundos da instalação, há um teatro para contação de histórias e uma tenda com vários figurinos de época. O visitante, que passar por ali, pode se transformar em um padre jesuíta, um cangaceiro ou personagens como Chica da Silva e Antônio Conselheiro. A agricultura Rita, que é do município de Pedra Branca do Amapari, no Amapá, se transformou em Maria Bonita. Integrante de um movimento de mulheres camponesas, ela conta que se emocionou e vai levar o que aprendeu para o seu estado. Me senti tão representada que fiquei com tanta vontade de vestir a roupa da Maria Bonita, que era um sonho que eu tinha e consegui realizar através deste caminhão, né? O Museu Itinerante é fruto de uma parceria entre o Ministério do Desenvolvimento Agrário e a Universidade Federal de Minas Gerais. Foram quatro anos de trabalho com textos de pesquisadores e documentos históricos. O resultado é um projeto que conta a história das lutas pela terra no Brasil de forma lúdica e acessível a todos os públicos. Esse foi o grande desafio que a gente teve, de mostrar uma coisa que tivesse fundamento, mas que fosse uma coisa também acessível e que fosse minimamente inteligível. Para o ministro do Desenvolvimento Agrário, Miguel Rosseto, o projeto ajuda a deixar mais acessível a história da luta pela terra e do país. A ideia fundamental é que estimulando esta reflexão sobre o processo histórico do nosso país, que nós possamos melhorar a nossa capacidade de compreensão e de afirmação e escolha do futuro que queremos para o nosso país. O ministro da Educação, Henrique Paim, visitou o caminhão e disse que o conteúdo da exposição deve ser aproveitado pelo Ministério nas escolas públicas. O que nós estamos fazendo aqui é contando a história do Brasil, demonstrando como foi a luta da terra em cada região do país e fazendo com que a luta da terra seja um elemento para ser trabalhada em sala de aula. Além do Distrito Federal, o caminhão-museu passou por cinco estados. Mais de 20 mil pessoas já visitaram a exposição. Em Brasília, anote aí, o caminhão fica até amanhã, do meio-dia às sete da noite, e depois segue para Belo Horizonte, em Minas Gerais. Essa edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você, uma ótima noite e continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal.